Nós estamos aqui pegando táxi para o treino, com fireman, bomba, com bombeiros, com os bombeiros, deixa eu fumar as pessoas, deixa eu fumar as pessoas, nós estamos indo para o treino, é uma missão muito complicada, estamos perdidos, os bombeiros, ele fez um caminho diferente dos outros, e o que é isso, bombar a gente com a bomba dele, O que é isso? Olha, a menina segue estando filmando, é, a blind girl, vamos para umas pessoas, fala aí, fala aí, olha, olha as pessoas, olha as pessoas, olha as pessoas, olha, 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 as pessoas, Olha que gato, nossa, muito caliente, olha as casinhas, olha, outro casal. Olha essas casas que bonita gente